Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre vitamina C. Esse ativo que é um super antioxidante, clareador de pele, que ajuda a manter a nossa pele bonita, viçosa e saudável. E se você que está aí do outro lado gostar desse tipo de conteúdo, eu vou te pedir para ficar aqui comigo, deixar o seu like e se inscrever no meu canal, porque eu vou falar aqui sobre essa vitamina C, muito boa mesmo, da Vult. Serum Facial Vitamina C e que custou muito baratinho. Eu comprei uma promoção muito boa e estou usando, estou gostando demais. Ela é bem diferente das demais, mas se você gosta desse tipo de produto, fica aí comigo que nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre a vitamina C. Aqui pessoal, como que é a embalagem, tem um bico dosador que se torna muito fácil de aplicar, né? Eu gosto demais desse tipo de embalagem, só que ela é assim. Quando você passa na pele, ela escorrega, ela deixa aquela sensação aveludada de primer na pele, muito gostosa, essa sensação é muito boa mesmo. Mas eu quero falar para vocês que ela deixa a pele mais firme e radiante, e é uma prevenção anti-sinais. Tem 10% de vitamina C pura, prevenção anti-sinais de idade, uniformiza o tom da pele, porque vocês sabem, né? O ácido ascórbico, ele vai uniformizando o tom da nossa pele, ele vai deixando a nossa pele mais jovem, mais saudável, porque ele estimula a produção de colágeno, tem ação antioxidante, combate os radicais livres. O que são os radicais livres? Toda poluição, todo sol excessivo, ajuda a combater esse tipo de radical na nossa pele. Ajuda, oxida no lugar da nossa pele, reduz poros e a oleosidade da pele. Então, ótimo aí para quem tem pele oleosa. Tem eficácia comprovada e uso noturno. Não sei por que que mandam fazer uso noturno, eu estou usando de dia mesmo, e depois, como sempre, aplicando protetor solar. Aqui enfatiza muito que a vitamina C pura, vegano, livre de óleos e sem parabéns. Possui ação rejuvenescedora, que previne os sinais de idade, como linhas de expressão, reduz os poros e a oleosidade da pele. Estimula a produção de colágeno, ação antioxidante, combate os radicais livres e uniformiza o tom da pele. O resultado é uma pele mais iluminada, firme e revitalizada, fórmula desenvolvida para garantir a maior estabilidade e eficácia da vitamina C. Então, está aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como está falando aqui. Quem quiser depois dar um print aí na tela e faz toda a leitura. Eu vou fazer a aplicação aqui para vocês verem como ela fica na pele. Mas antes disso, eu quero falar aqui, reduz a oleosidade após 28 dias de uso, melhora a aparência dos poros após 56 dias de uso. Não é do dia para a noite, né gente? E a pele aparenta mais firmeza após 15 dias de uso. Então, como eu estou usando apenas há 10 dias, eu ainda não posso falar se deu esse resultado. E a uniformidade da pele após 28 dias de uso. Porque a gente sabe que a renovação celular da nossa pele ocorre após 28 dias, 30 dias de uso. Eu sempre gosto de esperar mais, que como a minha pele já é madura, eu gosto de esperar mais para ver resultados. Mas a gente pode ver resultado assim bem rapidamente. Então, vamos à aplicação. A aplicação. Muito importante, tá pessoal, a gente usar vitamina C na pele. Eu já fiz uso de algumas vitaminas Cs, onde o veículo que levava era óleo, era aquoso. E essa aqui é tipo um primer, que sua pele fica muito bonita. Então, pessoal, observem aí como fica na pele. Olha, ela fica lisinha, fica bonita. Fica como um veludo mesmo. Mas você sente aquele fio siliconado e que depois seca completamente. Eu gostei muito dessa vitamina C. Eu estou utilizando porque é um produto que eu considero muito importante na nossa rotina de skincare. E se por acaso você já usa, deixa aí o seu comentário. O que você achou dessa vitamina? Como ela agiu na sua pele? Ah, só quero falar que tem 30 gramas. Eu esqueci e que custou aproximadamente 30 reais. Porque eu comprei em uma promoção que estava sendo oferecida na internet. Eles são oferecidos por um pouco mais nas farmácias. E é importante lembrar que pertencem ao grupo boticário confiável. A Vult sempre foi confiável também, mesmo antes de ser do grupo boticário. Apenas não produzia produtos de skincare. E de alguns anos pra cá já vem produzindo. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a quem ficou comigo até agora. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E bye, bye!